Bom dia Sunshine, como que você tá, meu ser humano maravilhoso? Estamos falando bom dia à noite, eu fico pensando, caraca, o vizinho deve achar estranhaço esse cara. Hoje é dia de quadro novo, acabei de criar um quadro, pensei aqui, não vi em nenhum lugar fazendo, tanto nas gringas, muitas das coisas que a gente pega referência gringa, e na gringa não tem, que é batalha de aplicativo, Uber Eats vs iFood vs Rappi, qual que é o melhor? Qual que será que tem a entrega mais rápido, a comida mais gostosa e uma embalagem maneira? Eu não sei, às vezes acontece de você pedir uma parada e vir com a embalagem de outro lugar, então não sei o que vai esperar, eu separei três lugares de pastel, três pastelarias, uma tem até o nome de asiático, uma pastelaria asiática, temos pastelaria brasileira, temos pastelaria gigante, temos três pastelizinhos dos três aplicativos diferentes. Eu pedi um clássico, carne com ovo e queijo, que poxa, todo lugar que você vai, vai numa feirinha vai ter, e eu pedi outro de frango com catu, que eu gosto muito. Então, vamos ver se os três lugares tem o mesmo sabor. Estamos aqui no Uber Eats Pastel Croc 30, R$48,00, dois pastéis e mais o frete. Já no iFood, temos o pastel de frango e pastel de carne especial, R$45,90. O pastel de frango era um pouquinho mais barato. Já no Rappi, com pastel mais barato, de R$8,00 e um de R$16,00, é um dos melhores avaliados também no aplicativo. Vamos ver qual chega mais rápido. Estou ansioso, mano, estou com fome. Antes da gente comer esses pastéis, comenta se você gostou dessa ideia, ou qual ideia você gostaria, porque eu estou pensando em quadros criativos, quadros diferentes que ninguém fez, isso é muito legal. Mas é difícil, a mente criativa tem que estar bombando. E você, consumidor de conteúdo, tem uma mente muito boa criativamente. Deixa o like. Aí, não esquece, cupom GABA, aplicativo James, se proteja, fica em casa, usa o aplicativo de comida. Já com os três pastéis aqui, na verdade são seis pastéis, pediu de carne com ovo, que é um clássico asiático, e pediu um de frango com catupiry, que é o que eu mais gosto. Vamos ver se os catupiry são de verdade. Lembrando que são todos os melhores avaliados dos aplicativos. Todos estão com a nota 4,8, exatamente iguais as notas. Temos esse daqui, que é o do iFood, você vê a embalagenzinha dele, ele vem marcado aqui, esse daqui é o clássico da feira, né? Ele vem até marcado, esse daqui é o frango com catupiry, temos esse maravilhoso frango com catupiry. Esse daqui é o do Uber Eats, pra mim a melhor embalagem até agora, bonita pra caramba, ele vem com toda a propaganda. E o pior, eles ganham dinheiro na embalagem. Com certeza essa contabilidade aqui, ela deve pagar uma nota pra estar aqui também, ou paga pelas embalagens, pra eles não terem custo de embalagem. E temos aqui o nosso Rappi, o clássico pastel asiático, que vem na embalagenzinha. Poxa, esse daqui, ele tem o maior, que é um de 2kg, que eu não entendi, porque eu não sei se tem 2kg, eu não tô com balança nessa casa, seria muito bom ter. E temos o menorzinho aqui, que é o frango com catupiry. Temos dois pastéis. Vamos começar com o tempo de entrega. A iFood foi o mais demorado, com seus queridos 38 minutos. O Uber Eats demorou 23 minutos. E o nosso querido Rappi demorou 29 minutos. Esse é o nosso ranking. Mas vamos pro que importa. Já com nossos pastéis devidamente separados, só na hora de cortar já deu pra perceber que nem sempre. O maior, que é no caso esse daqui, é o mais recheado. O do Uber Eats, ele já tá repleto de recheio. E esse daqui é o do iFood. Olha como ele vem, nosso querido pastelzinho. Ele vem recheadaço de frango, muito frango aqui dentro, desfiado. Parece que é um catupiry original. Ele já tá desmanchando, massa bem sequinha. É um excelente pastel. Massa bem sequinha. Porém, uma mordida acaba o recheio de dentro. Você sabe porque eu tenho a boca grande ou algo do tipo? Pra 20 reais não vem tanto recheio. Mas vem recheio. Esse daqui é o carne com ovo, nosso clássico. Japonês. Você percebe onde tá o ovo, ó. Ele não veio desmanchado. Ele tá exatamente aqui. Vocês têm que comer essa parte aqui, né? Não é igual o pastel da Maria. O pastel da Maria, você... O ovinho, ele vem meio que molinho, ó. É diferente. Esse daqui já não tá tão apetitoso como o outro. Eles me ganharam no frango. O frango é bem molhado, um pastel gostoso. Porém, esse de cá, ele tem mais recheio. O de frango, na primeira mordida, eu acabei com ele. Uber Eats. Será que é um bom pastel? Temos aqui... Nossa, moleque, a diferença de recheio é gigante. Esse daqui quase não vê. Olha isso. Vai cair no recheio todo. Você quase não vê o produto pastel. Você vê só recheio. Hum! Deu pro vivo daí o ASMR? Tá, não tem nem comparação. Essa massa aqui, com certeza, é uma massa reforçada. O barulhinho dela, ó. Bordinha crocante. E é o que chegou mais rápido. O ovo. Não vem em um só lugar. Caso você for dividir o pastel, a outra pessoa pode comer o ovo também. Cara, não tem comparação com o pastel de carne do outro. Nenhuma. Muito mais recheio. A massinha, ó. Extremamente crocante. Um belo pastel. O de frango, já na hora de cortar, ó. Ele já se quebrou todo. Mas olha o recheio dele por dentro também. Ele já dá pra ver que é um frango caipira, né? Ele é um frango temperado. O outro já era um peito de frango desfiado apenas. Ele vê um tomate no meio. O outro eu fiquei na dúvida de ser o catupiry original. Esse eu tenho certeza que é. Melhor pastel até agora. O cara conseguiu me entregar crocante no delivery? É um absurdo. O pastel não dá vontade de parar de comer. Mais rápido, mesmo preço e o triplo de recheio. O tamanho, ele é um pouquinho menor. Mas de recheio é comparável. Disparadamente o melhor pastel. Momento rap. Esse nosso terceiro, que é o rap, ele tá a cara do pastel de feira, mano. Sem brincadeira, aquele óleo. Aquele óleo antigo, tá ligado? Delicioso, que vem com gordura de todos os outros pastéis. Não falando que é isso lá. É só que ele tá mais dourado. E ele tem essa camada, ó. Essa camada oleosa, que é a cara do pastel. Pelo menos na minha feira... Na minha feira. Na feira que eu ia lá da Praia Grande, que era do lado do hospital a feira que eu ia. Cara, era esse pastel que eles me davam. Era exatamente... Olha a diferença de um pastel pro outro. Esse daqui, parece um pãozinho fofinho. Esse daqui é um pastel bruto. Aquele pastel de feira, tipo, agressivo, que foi feito no óleo... Eu não vou ficar falando mal do estabelecimento, né? Porque aí eu falo que é o óleo antigo, óleo vencido, ó algo do tipo. As pessoas levam a mal. Não é a intenção, tá? Ele é o que vem na embalazinha asiática. Ou seja... Nossos queridos asiáticos são mestres de fazer pastel de flango. Mas esse é de carne. Hum... Meu coração já deu uma bombeada mais lenta. Ah, cara, que delícia. O pastel mais pesado que tem. Você sente o gosto da fritura mesmo. Um bom pastel. Lembra a feira. Porém, o pastel na feira era um real. Dois reais. Agora a gente tá pagando dez reais. Esse é pastel de oito. Ele era o mais barato que tinha. Mas ele é um pastel maior. Esse daqui já é um pastel menor, ó. Também é desse lugar asiático. Ele já vem com pastel de feira. A textura pastel de feira, ó. E o recheio de pastel de feira. Não se compara. O carne dele é bem rechado. Ele é um valor mais alto. É dezoito reais, se eu não me engano. Ele vem bem molhado. Vem com queijo. Pô, uma pasta de queijo bem grande. Ou as camadona de queijo. Quase que nem frita. Agora, o de frango é sacanagem. Sem brincadeira. Olha isso aqui. É sério, mano. Não peça o pastel de... Peça sempre os especiais deles. Olha que absurdo. É da mesma pastelaria. Olha a diferença. Transbordando o recheio. Esse aqui é espetáculo. Tá caindo carne moída tudo aqui. Não tem nem o que falar. O pior de carne de frango de todos. Um absurdo. Pra descer, tem que tomar uma água. Massa pura. Ranking final. Uber Eats. Em primeiro lugar, disparado na velocidade, no preço, na comida. Incrível. Em segundo lugar. Putz, é muito complicado. Em segundo lugar, pra mim, colocaria o iFood e o a Rappi. Os dois tão no mesmo pau a pau. Por quê? O iFood, o Rappi, veio com esse pastel aqui que é o verdadeiro de feira. E com recheio, tá ligado? Só que o mesmo Rappi veio com pastel que não é pastel, cara. É o pastel de vento. O Henrique comeria esse aqui e ia falar, ah, não tem recheio, show. Já o iFood, ele foi o que mais demorou também. E ele vem com um pastel que agrada um pouco. Agrada um pouco. Mas, cara, não se compara ao nosso queridão Uber Eats. Olha esse monstro. Olha esse drone na tua tela. Esse aqui me deixa até desnorteado. Olha isso aqui, que delícia. Cai o recheio, tudo. Foi uma experiência divertida. Qual que é o próximo que você quer? Comenta aí, cara. Esse quadro é novo. Batalha de aplicativo. Eu gosto de batalhas, cara. Comparações. Diferenças. Tá vindo aí um novo quadro que eu vou fazer. Poxa, muito maneiro também. Eu espero que você tenha gostado desse. Esse foi diferente. É, os melhores contra os melhores. É muito bom isso. Você comparar coisas muito boas e ver qual que é a diferença gigantesca. A diferença é grande, cara. É incrível como coisas que estão no top 5 dos aplicativos. Mesmo assim, tem uma diferença absurda. Me diverti comendo. Gabá, Gabá, dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gabá.